Hoje eu tenho dito que hoje é o dia que não vai acabar, porque esse dia de hoje só vai acabar quando a gente restituir a democracia no país e garantir a liberdade plena do presidente Lula. Obrigado por estar aqui. Eu tenho convicção de que o dia de hoje vai marcar, vai marcar a história que começou com o processo de redemocratização, que teve um processo fundamental na Constituição de 88, com outro marco, com a ascensão de um trabalhador, de um trabalhador, de um sindicalista, a presidência da república. Eu lembro quando o Lula foi eleito, o meu pai chegou para mim, meu pai é pedreiro, e falou assim, agora eu sei que eu posso também. Tem um trabalhador, um homem igual eu, que virou presidente. Meu pai falou isso para mim. Então, o simbolismo na história de um país de exclusão social, de divisão, de capitanias, de muita terra nas mãos de poucos, um país onde a violência contra a mulher impera, a falta de participação das mulheres na política impera. Ter mandato de prisão para o primeiro ex-presidente na história, sendo ele um trabalhador, marca e nos deixa uma marca de indignação. Nós somos sabedores que a democracia precisa ser vejeada. Aquilo que eu aprendi na faculdade, que não se pode prender ninguém, ser um trânsito julgado, a sentença condenatória, é um transtorno. É um transtorno, mas é também de esperança, porque é um momento onde nós temos que nos colocar no entrar em cada casa, precisa lembrar de toda a política que foi feita, de toda a revolução na educação que foi feita, e de todo o retrocesso que o nosso povo já está vendo. Eu acredito que muitos corações que olham hoje para o mandado de prisão e veem a impossibilidade de Lula ser candidato a presidente, falam assim, puxa, quem vai resolver o problema do desemprego agora? Porque foi ele que teve a criatividade de investir nas mãos do trabalhador para que ele pudesse consumir e pudesse ter o seu carro, a sua geladeira, a sua vida nova. Então, hoje é um momento de dor, mas é de esperança também. E eu queria falar a você, que está me ouvindo agora de maneira muito especial, para não desistir. Não desistir, porque não é só no nosso país que a luta pela democracia está sofrendo um forte abalo. Nós temos notícias na América Latina do que vem acontecendo. É a luta do poder, é a luta de um povo que quer participar desse poder, para que haja uma distribuição de renda, para que todos nós possamos viver minimamente, em proporções semelhantes. O que existe no Brasil é uma disparidade. E Lula é o retrato, é o retrato dessa desigualdade. Ele venceu a fome, ele venceu a fome de muitos miseráveis no nosso Brasil, muitos que estavam em situação de miséria no nosso país. E, às vezes, a gente fala sobre isso e ninguém consegue entender. Eu, como trabalhei muito, eu vim para o Partido dos Trabalhadores pelas comunidades eclesiais de base. Nossa primeira luta foi por terra, justiça e pão. E a miséria é uma xícara de chá e um biscoito de maisena por dia. O Lula conseguiu vencer nosso país no mapa da miséria, porque ele tirou milhões de brasileiros dessa condição e que hoje estão retornando a essa condição. Então, que você fique firme. Nós precisamos entrar em cada casa, em cada coração e falar da história do nosso país, de como nós nascemos e por que nos querem ainda, na forma de colônia, servindo da nossa água, dos nossos rios, das nossas riquezas, para outros países, mas nunca para os trabalhadores que estão aqui, que precisam ter uma vida digna. Então, fiquem firmes na luta, fiquem firmes na luta, nessa luta amorosa, que é a luta pela democracia, o maior marco, a luta pelas diretas já, e agora o maior marco nosso. Nós vamos retomar para que a democracia seja restabelecida no nosso país e o Estado de Direito, o Estado de Direito não seja violentamente violado, como aconteceu nesse julgamento. A gente agradece muito a sua presença aqui, um longo dia pela frente aí de muita luta e muita batalha, mas é muito importante ter a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Eu aqui agradeço. Vamos em paz, mas vamos sempre. E não vamos deixar nenhum companheiro, nenhuma companheira, porque foi acusado sem provas, injustamente, desmerecer da nossa presença e do nosso carinho. Nós estamos juntos para o abraço, estamos juntos para o que deve é.